Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 53. A questão diz assim, Segundo os astrônomos, um eclipse solar irá ocorrer em 20 de março de 2015 e será visível, por exemplo, em alguns países da Europa. Com relação à ocorrência de eclipses, é correto afirmar que eles evidenciam o princípio da... Então, aqui eu representei um eclipse solar e aqui um eclipse lunar. Então, eu gosto sempre de brincar da seguinte maneira. O eclipse é sempre aquele que você olha para o céu e não vê o astro que era para ser visto. Então, se você está aqui na área de eclipse total e olha para o céu, você não vai ver o sol. Então, eu estou em um eclipse solar. Se eu estou na Terra, olho para o céu e é para eu ver a Lua e não vejo a Lua, então é um eclipse lunar. Beleza? Por que que ocorrem os eclipses? Dá para notar aqui na imagem, né? Os raios de luz se propagando em linha reta. Então, isso é uma prova de que a luz se propaga sempre em linha reta. Luz não faz curva. Luz sofre desvios. Beleza? Então, ele falou aqui na letra A. Qual é o princípio? O princípio da reversibilidade dos raios luminosos? Não, está errado. Esse princípio vai explicar, por exemplo, a reflexão, né? Que o mesmo caminho de ida da luz é o mesmo caminho de volta. Então, esse aqui está errado. A independência dos raios luminosos também está errado. Porque a independência dos raios luminosos, por exemplo, é o que vai explicar aqui a sombra e a penumbra. Uma luz intercepta a outra e cada um segue seu caminho normalmente. Então, não é. A refração da luz está errado. A refração da luz é aquele fenômeno onde ocorre o desvio da luz ao mudar de um meio para outro. É, por exemplo, a refração da luz que vai explicar o fenômeno de você olhar para o céu e ver de um lado o sol se pondo, do outro a lua nascendo, né? Ou durante um dia de verão você olha e a lua está lá no meio do céu. Então, isso é explicado pela refração da luz. A letra D, propagação retilínea da luz. Verdadeiro. Isso aqui é a resposta que vai justificar os eclipses. E a polarização da luz está errada porque a polarização da luz seria a filtragem da luz. Você vai filtrar a luz para que ela tenha um comportamento determinado. Então, isso aqui está errado. Resposta letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.